Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como funciona o cartão de todos, o cartão de todos não é um plano de saúde, é um cartão que vai facilitar seu acesso a serviços básicos na área de saúde, educação, lazer, e aí você utilizando os parceiros do cartão de todos, você consegue ter descontos de até 75%, é isso mesmo, principalmente na área de consultas, você consegue, por exemplo, ter consultas médicas que vão oferecer descontos, isso no serviço privado consegue ter acesso a ortopedia, dermatologista, odontologia, ginecologista, pediatra, psiquiatria, são muitas áreas, fisioterapia, nutrição, enfim, você consegue ter acesso a descontos de estabelecimentos privados, como eu falei, não é um plano de saúde, você consegue pedir seu cartão de todos de casa, mas tem um custo, é isso mesmo, você tem que pagar R$ 29,70 mensalmente, durante um ano, caso você deseje fazer o cancelamento antes desse período, você tem que pagar 50% do valor da mensalidade restante, caso você decida cancelar o cartão depois de um ano, não tem problema nenhum, mas o contrato de adesão tem duração de 12 meses, então quando você solicitar, você vai solicitar seu cartão, você vai ficar com esse cartão por 12 meses, se você quiser renovar, você renova, sempre pagando R$ 29,70 mensalmente, lembrando que tem também a adesão, você precisa pagar R$ 29,70 de adesão, além do valor da mensalidade, esse valor da adesão você só paga uma vez, pagou a adesão para aderir, você só fica pagando agora a mensalidade de R$ 29,70, então você consegue solicitar seu cartão de todos de casa, você consegue ligar diretamente para a central de televendas, o número é 0800-723-8899, consegue também pedir pelo WhatsApp, o número é 11-968-39-0123, então você pode adicionar também e pedir seu cartão de todos de casa, lembrando que tem algumas unidades espalhadas pelo país que você também consegue solicitar o cartão de todos, como eu falei, se você cancelar seu cartão depois de um ano, não tem problema nenhum, você não vai pagar nenhuma multa, mas se você cancelar antes de completar os 12 meses do seu pedido, aí nesse caso você vai pagar 50% do valor total das mensalidades restantes, e como é que você faz para você utilizar? Quando seu cartão chegar é só você procurar o serviço que você gostaria de ter desconto, por exemplo, quer uma consulta com o ginecologista, então você vai procurar o ginecologista que é parceiro, selecionar aquela unidade parceira do cartão de todos, e lá você vai apresentar sua carteirinha, que pode ser a carteirinha física ou a virtual, também um documento de identificação com foto, geralmente pode ser a CNH, pode ser o RG, e o CPF, e você consegue utilizar seu cartão e ter seu desconto, você também consegue ligar diretamente para o parceiro no qual você deseja utilizar o desconto, e consultar também as suas disponibilidades, então é isso aí, o cartão de todos, como eu falei, não é um plano de saúde, é um cartão que vou oferecer descontos em vários parceiros, empresas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e que fazem parte, são parceiros ali do cartão de todos, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.